Hora da vingança, segura assim A coisa mudou Ele tá desesperado, liga todo dia Ela só tá fazendo o que ele fazia Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem raiva, mas ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela beber e ficar louca Deixa ela beijar, beijar na boca Não tá nem raiva, mas ninguém Se ele pode, ela pode também Deixa ela, deixa ela Deixa ela Deixa ela Vamos junto, turma!